Tá daquele jeito, né? Lotado, mas a gente arruma um estacionamento, dá um jeito, conversa com o pessoal aqui, mas vale a pena, viu? Vim pra cá também de ônibus ou até mesmo de aqueles carros de aplicativo, é o que há, viu? Mas essa sexta-feira, né? Essa Friday, essa Black Friday, pode ser também uma Friday Pink, Brown, Red, não importa a cor. O importante que a gente quer aqui, ó, Lóris, é comprar com desconto, comprar bem baratinho, viu? E ó, vamos chegar aqui, que ela vai falar com o povo, porque o povo hoje tá meio aqui, quer saber, tá na Black Friday? Black Friday. O que que tá de desconto aí hoje? Tudo tá com desconto aqui na FTG, tá tudo com desconto. Tá com desconto? Tá. É, Lóris, é hoje então que eu vou chegar aí, depois do meu horário, viu, que eu vou comprar aqui. Achou a Black Friday hoje? Ai, eu sou vendedora. É vendedora, mas vem cá, tá de Black Friday hoje? Ainda não. Ainda não. Tá de Green Friday ela hoje. Ó, Lóris, ó, já vi ali. Eita nóis, olha que eu tô chegando aqui. Ó, hermoso, hermoso tá pronto? Boa tarde. O hermoso tá pronto? É gostoso. É gostoso? Rapaz, tem Black Friday? Vou guardar a sua marmita. Como é que é? Vou guardar a marmita pra você. Eita, vem cá, a comida hoje tá pronta aí, já tá prontinha? Tá prontinha, tá acabando. O que que é o prato aí hoje? Hoje é frangaçado, costela com mandioca e linguiçinha de frangaçado. Hoje é comidinha Friday hoje, tem promoção aí? Carofa, se você gosta. E a pimenta? Macarrão, pimenta, delícia. Tá, mas é o seguinte, ó, Lóris, daqui a pouco eu volto pra comer essa comidinha aqui do centro com muita pimenta que o povo de casa gosta de ver eu chorar com essa pimenta aqui, viu? Ô, Jaqueline, deixa eu só entender. Ela falou que tá acabando, a que horas que o pessoal começa a comprar o almoço dela aí? Como é que não acaba, Lóris? Gente demais, vem cá, tá quanta a marmita aí hoje? Nossa, tá boa demais da conta. Qual que é o valor? Oito reais, muita comida boa. Não dá pra quem chega? Não dá pra quem chega, coração. Ó, ó a fila aqui. Tá acabando por quê? Porque a fila não para, ó, e você vê? Não, você separa... Você separa da comida aí, ó, Lóris, imagina. Rapaz, eu vim aqui na 44 e não comer, a minha coisa devia aqui não comprar, não dá nada, né? Ó o tanto de gente aqui. Sou fã, viu? Oi? Oi, tudo bem? Como é que é o negócio? Sou fã seu. Obrigada, deixa eu te falar. Bom demais. Vem cá, Bíblia, quanta coisa que você comprou aí hoje? Compramos algumas pecinhas, muito pouco, mas compramos. Deu brinco no nome, tá? Calça jeans, tranquilo, tá bom e barato. Como é que é, Lóris? Calças, calcinhas. Calças, calcinhas, algumas lingeries. Comigo, Lóris? Nós tá ligado aí em vocês todos os dias aí. Bom demais da conta, ó. E a sala também aproveitou a Black Friday? Demais, nós compramos muito. Tá valendo o preço? Demais. Ei, Lóris, tá bom demais. O povo aqui, ó, tá saindo aqui de sacolada, filho. Vai com Deus, ó. O pessoal tá viajando com essa roupa aí. Como é que é, minha amada? Eu quero aparecer no Alois. Alois, você quer aparecer no Balanjeral? Alois, eu te amo. Eu gosto da sua sinceridade. Você é o repórter mais beleza que tem. Top, top. Top da linha. Já apareceu na televisão antes? Antes não. Então manda beijo lá que você tá aparecendo pra Goiás inteiro. Beijo pro Lóris. Repórter? Bola, Ares. Repórter Record. Vem comprar na fabulosa de... E a propaganda que nós não vai pagar. Obrigado, viu, Jaqueline? Daqui a pouco eu volto com você aí. A Jaqueline tá no meio dessa bubuca aí na 44.